Rádio Alto, tudo sobre o mundo do automobilismo, com Paulo Brandão. Bom dia, gente. A gente está começando aqui o programa Rádio Alto, na Rádio Vida FM, C de 6.1, e hoje é comigo, Pedro Brandão. A gente vai ficar junto aqui até as 12 horas. Que beleza! Hoje sou eu, porque Paulo e Nilza estão viajando, fazendo uma série de matérias que vão estar hoje aqui no programa. O Rádio Alto vai ao ar todo sábado, às 11 da manhã. E eu quero você ligando para a gente naquele telefone que é o 3114-3344. 3114-3344. WhatsApp, lembrando que agora com o 9 na frente, é o 981-21-0050. 981-21-0050. E se você perder o Rádio Alto, ou perder o TV Alto com o Paulo lá na Band, fique tranquilo. É só entrar no nosso site www.tvautoweb.com.br www.tvautoweb.com.br e lá você vai ter tudo sobre o setor automobilístico. Bom, agora é o seguinte, a gente vai aqui com o Paulo, que esteve no Rio de Janeiro para o lançamento do novo Citroën Aircross. Paulo, é com você no Auto e Teste, vai! É Pedro, nós estivemos no lançamento do novo Citroën Aircross e tivemos a oportunidade de andar com o novo produto. A Citroën mudou seu utilitário esportivo Aircross, que chega às revendas nesta semana, como modelo 2016. A alteração mais significativa ocorreu na dianteira. Outra novidade é a entrada de três opções sem o estepe do lado externo. Com isso, o preço inicial do carro agora é de R$ 49.990,00, R$ 9.000,00 a menos que na linha 2015. Essas versões substituem o C3 Picasso, que sai de linha. Duas tem motor 1.5 de até 93 cavalos e câmbio manual de 5 marchas. A terceira traz o 1.6 com até 122 cavalos e o câmbio automático de 4 marchas. Para melhorar a eficiência energética do carro, a Citroën trocou a direção com assistência hidráulica pela elétrica. A mudança trouxe redução no consumo por volta de 5%, mesma economia resultante dos novos pneus verdes Pirelli e Scorpio, que equipam as versões 1.6 intermediárias e o topo de linha. Segundo a Citroën, os Aircross 1.5 e 1.6 receberam a letra A no selo do Concept e Metro. A Citroën também melhorou as suspensões. A Citroën já enviava o Aircross para a Argentina. A dianteira do Aircross 2016 está bem diferente. Faróis grande, grade, para-choque, tudo mudou. Na traseira, as alterações mais significativas estão no para-choque, em que as luzes de ré e de nebrina estão mais perto da base. As versões Step Externo receberam uma capa menor, que só recobre a roda, não mais o conjunto roda-pneu. Por dentro, mudou o painel, que recebeu novas formas e uma central multimídia, com tela sensível ao toque na versão Shine, a mais completa. Dependendo da versão, o tecido aplicado nos bancos recebe desenho semelhante ao da calçada da Praia de Panema, no Rio de Janeiro, mas em relevo, em vez de preto e branco. Nós dirigimos o novo Citroën 1.5 com câmbio manual, por cerca de 80 quilômetros. O carrinho vai bem em trechos de terra e piso irregular. Em rodovia, ele pede mais reduções de marchas em subidas longas e ultrapassagens. Mas tudo dentro de um limite razoável. Com bons equipamentos, a versão de entrada 1.5 Start traz ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores com acionamento elétrico, porta-luvas refrigerado e computador de bordo. Seu sistema de partido a frio utiliza tanquinho de gasolina. Já os Aircross 1.6 tem sistema Flex Start da Bosch. O volume para bagagens de todas as versões é de 403 litros, seja com o estepe do lado de fora do carro ou no fundo do porta-malas. Pedro Quando eu dei bom dia, eu falei que hoje o programa era comigo. Quando eu falo comigo, é claro que eu não esqueço dos meus amigos e da minha equipe, os operadores de áudio, irmãos Alaô, o mago dos botões, e Cabral, o iluminado. E a gente estava aqui conversando e eles lembraram da dica que é o seguinte, você que é conectado, tem um aplicativo da rádio que você pode baixar. Se você usa o Android, o sistema Android, você vai lá na Play Store, baixa o aplicativo da rádio, Rádio Vida FM 106.1, e lá você vai ouvir tanto o rádio alto, programa que é a voz do seu carro, como os outros programas da rádio. Se você usa o sistema iOS, é fácil também, você vai na Apple Store, baixa e vai ficar ligado com a gente. E falando em ligado, vou lembrar de novo, você que cochilou no início do programa, fique esperto. E se estava dirigindo, para o carro, que é o seguinte, o telefone é o 3114-3344. Anota aí para falar com a gente. 3114-3344. WhatsApp, bota o 9 na frente, que agora tem o 9 na frente, é o 81210050. Manda mensagem pelo WhatsApp, com o 9 na frente, 81210050. E, no rádio alto agora, a gente vai... Paulo esteve em São Paulo, para o lançamento do novo comercial... Não, Paulo esteve em São Paulo para o lançamento do novo comercial Leva da Mercedes, a Vito. Ouça como foi. Pedro, essa semana foi bem movimentada, pois também estivemos no lançamento da nova van da Mercedes, a Vito. A linha de veículos comerciais leves Mercedes-Benz Vito, disponível nas versões furgão de carga e van de passageiros, inova no segmento a oferecer diversas tecnologias exclusivas de assistência à condução e à segurança. Todos os modelos vêm equipados de série, com os inovadores sistemas de monitoramento de cansaço, o Attention Assist. De partida em rampa, o Hill Start Assist. E o de vento lateral, o Cross Wind Assist. Como também, a mais recente versão do programa eletrônico de estabilidade da Mercedes-Benz, o ESP Adaptativo 9.1, que inclui o ABS, o ASR, o BAS e o EBV. Quando o tema é a segurança, o Vito se destaca no segmento de veículos comerciais leves. Ao dirigir ou manobrar, o motorista tem à disposição sofisticados recursos tecnológicos que fazem a direção ainda mais segura e confortável. Os sistemas de assistência para a condução do modelo garantem maior produtividade e rentabilidade para os clientes. O amplo pacote de itens de avançada tecnologia do Vito inclui, de série, como já dissemos, o Attention Assist, que é o assistente de monitoramento de cansaço. O Hill Start, que é o assistente de partida em rampa. E o Cross Wind Assist, que é o assistente de vento lateral. Você vai ouvir agora a entrevista exclusiva que nós fizemos com Carlos Garcia, gerente de marketing e venda do segmento de furgão. Nós estamos em São Roque. São Roque, interior de São Paulo. E nós estamos aqui para o lançamento da nova van da Mercedes, que é a Vito. E eu estou com a pessoa responsável por tudo isso. Carlos Garcia, que é o gerente de vendas e marketing para o setor de vans da Mercedes-Benz. Carlos, como é que é este lançamento? Na realidade, é um orgulho para mim, né? Porque eu participo já da história de vans, desde o começo, com o lançamento do Sprinter, lá atrás, em 1997. E agora eu tenho a oportunidade de estender o portfólio de vans aqui no mercado brasileiro, oferecendo ou mostrando para o mercado aquilo que a gente tem de mais moderno lá fora. Aqui está chegando agora o novo Vito. Vocês conseguiram fazer, nesse produto, na Vito, um interior, ou melhor, uma cabine, que é muito parecida com a de um automóvel. É isso? É, na realidade, o que a gente está trazendo para o segmento de veículos comerciais leves, um pouquinho mais daquilo que a gente já conhece e os nossos clientes de automóveis já conhecem. Nós estamos trazendo mais tecnologia, mais conforto e nunca esquecendo da segurança que é própria da nossa marca. Hoje vocês explicaram todos aqueles itens novos. Você poderia falar de alguns dos itens que foram introduzidos na Vito? Não, lógico. O Vito, ele vem trazer, e a nossa ideia, na realidade, de colocar um novo estándar dentro daquilo que a gente conhece em termos de segurança. Nós estamos disponibilizando, na linha Vito, o nosso assistente de monitoramento de cansaço, que é algo que já está disponível dentro dos nossos automóveis. O assistente de partida em rampa, que isso auxilia muito o motorista, na condução do veículo. E, não esquecendo, por último, na parte dinâmica, oferecendo o assistente de vento lateral. Ou seja, quando você tem alguma rajada de vento lateral, ou você está passando do lado de um caminhão, normalmente você tem a tendência de ter algum movimento do carro. Então, é... E que é estável, né? É, esse equipamento está integrado ao nosso ESP, que é o nosso ESP de última geração, onde ele dá sinais para o veículo, para que ele possa controlar isso, e você não tem nenhuma situação de emergência. Tinha uma letrinha lá, I. Tem. É o ESP 9.I. Então, é esse novo... Está vendo que eu prestei atenção? Que bom! Fico feliz, né? Quando a gente mostra tudo isso, que vai, vamos dizer, entrando na cabeça das pessoas, toda essa nossa denominação. O ESP 9.I é aquilo que nós temos de mais moderno, né? Além daquilo que a gente conhece, de atuar na frenagem, atuar no motor, atuar em vários momentos dentro do veículo, ele considera e entra com uma outra variável, que é a carga que você está colocando. Então, ele monitora em função do centro de gravidade do veículo, situações de perigo, e coloca o veículo nas condições mais seguras possíveis dentro da rodovia. Duas últimas perguntas. Onde é fabricado, e quando estará nas concessionárias Mercedes-Benz? Na realidade, nós já começamos a produção do veículo, ele é produzido na Argentina, na mesma fábrica onde nós produzimos o Sprinter hoje, que é o nosso centro de competência de vans para a América Latina, e ele já está disponível a partir desta semana, na nossa rede de veículos comerciais. As primeiras unidades devem estar chegando já no final de semana, e você já vai conseguir encontrar, e daqui a pouco, o que eu espero ver é muito Vitor na rua. Não só aqueles que eu estou vendo por aqui, mas na mão de nossos clientes. Quer dizer que segunda-feira, o cara já pode chegar lá na rebenda que está lá? Em muitos dos nossos concessionários, os veículos já vão estar disponíveis. Aí a gente precisa ver a logística para chegar até lá, mas com certeza, se tardar, se não é a semana que vem, na próxima já está chegando. Vocês vão estar vendo o Vitor por aí logo, logo. Você poderia dizer para ele quais são os preços? Lógico. Nós temos dois modelos, basicamente. Um, que é a nossa versão para transporte de carga, e o outro, que é a nossa versão para transporte de passageiros. A nossa versão para transporte de carga começa em R$ 104.990, que é a nossa versão, podemos dizer, de entrada, e com ar-condicionado, nós temos o veículo a partir de R$ 109.990. Já no transporte de passageiros, que é a Vitor Tura, começa em R$ 129.990, esses são os preços públicos, R$ 139.990. São todas as versões que nós temos disponíveis para o mercado brasileiro. Você ouviu, Carlos Garcia, obrigado a você. Eu que te agradeço. Gostei muito, viu? Ah, que bom. A gente, na realidade, chamou você aqui, e como eu falei lá no começo, não é um test drive, é uma degustação. Então, eu espero que você continue degustando do veículo. Obrigado. Rádio Veículos Viva FM E dando seguimento aí a essa série de matérias que Paulo foi fazer em São Paulo, coisas fantásticas, que ele viajou para trazer o melhor para você. O TV Alto e o Rádio Alto foram convidados, né, através dele, pela Volkswagen do Brasil, na noite de terça-feira, para a van premiere do Novo Passar. Ouça aí como foi. É isso aí, Pedro. Nós estivemos realmente no lançamento do Novo Passar, que foi na terça-feira passada, em São Paulo, e foi uma festa bem reservada, em que a Volkswagen apresentou esse carro para a imprensa, para alguns jornalistas brasileiros. A Volkswagen prepara o lançamento do Novo Passar no Brasil, previsto para o início de 2016. O carro é produzido na planta de Edwin, na Alemanha, com arquitetura modular MQB, da companhia. A fabricante garante que o sistema trouxe melhorias importantes ao sedã, como carroceria mais baixa e aumento da distância entre eixos. O motor do carro ficou mais potente. Agora, o Passar vem com o propulsor 2.0, TSI Blue Motion, de 220 cavalos. A montadora promete baixo consumo de combustível e aponta que o modelo acelera de 0 a 100 km por hora em 6,7 segundos. A velocidade máxima é de 246 km por hora. A versão chega com uma série de itens de assistência à direção, como sistema de frenagem de emergência e alerta traseiro de tráfego. O automóvel chegará ao Brasil em duas versões. A Comfort Line traz itens como bancos dianteiros com aquecimento, regulagem elétrica do encosto do motorista, seis airbags, ar-condicionado com três zonas e sistema multimídia Discovery Media, com tela de 6,5 polegadas e conectividade para smartphones, porta-luvas refrigerado, luzes de condução diurna e sistema Easy Open, que permite abrir o porta-malas por meio de sensor instalado sobre o para-choque traseiro. também estão entre os equipamentos do modelo. A outra configuração oferecida é a High Line, que, além dos itens da Comfort Line, oferece recursos como aquecedor e apoio lombar, com massageador para o motorista, banco do condutor com memória, câmara traseira de auxílio ao estacionamento e retrovisores externos elétricos também com memorização. Os faróis são em LED e o carro conta ainda com volante multifuncional com aletas para troca de marcha. Beleza, Paulo, eu venho com a notícia agora que é a seguinte, a Ford fechará o terceiro turno em fábrica de camassari. Não é uma boa notícia, né? Mas a Ford anuncia que fechará o terceiro turno da fábrica de camassari aqui na Bahia. Em comunicado distribuído à imprensa, a montadora informa que o turno da noite será extinto a partir de março de 2016. A Ford informa que o excedente chega a 2 mil trabalhadores entre os funcionários da própria empresa e dos sistemas e fornecedores da região. A unidade, responsável pela produção do EcoSport, K, versões hatch e sedã e pelos motores 1.0 de 3 cilindros, conta atualmente com mais de 4,7 mil metalúrgicos, totalizando 9 mil em todo o complexo, que tem capacidade para fabricar 250 mil veículos por ano. Não é uma boa notícia, mas a gente torce para um cenário melhor, promissor, um futuro bem próximo. Vamos continuar nessa torcida aí, porque é importante não só para a nossa Bahia, como para todo o Brasil, para a nossa economia e para as famílias que dependem disso. E, Paulo, eu sei que você está aí de São Paulo ouvindo a gente e você já sabe da dica que eu acabei de dar, mas tem gente que acorda um pouquinho mais tarde e sai para ir no supermercado, enfim, perde o início do programa. E, para essa pessoa que é conectada, tem a dica que é o seguinte, a rádio tem um aplicativo, a Rádio Vida 106.1, tem um aplicativo que você, se você usa o Android, você pode ir lá na Play Store, Play Store, no seu celular, e baixar o aplicativo da rádio. Se você usa o sistema IOS, também não tem problema, você vai na Apple Store e baixa o aplicativo da rádio para ficar ligado, não só no Rádio Alto, o programa que é a voz do seu carro, como também todos os programas aqui da Rádio Vida FM. E, para falar com a gente na rádio, aqui na rádio, e para falar com a gente agora no Rádio Alto, telefone é o 3114-3344. Essa chamadinha do amigo Alaô é justamente para lembrar. Telefone é o 3114-3344. WhatsApp? Fácil. 9 na frente, 81210050. 981210050. Eu venho com a notícia agora aqui que é da mão na graxa, que diz o seguinte, dicas de condução segura. Olha, é interessante. É para você, mulher, que fala o seguinte, dirigir com sapato de salto alto, deixar a bolsa sobre o banco dianteiro ou pacote de compras soltos no banco traseiro. Você tem esses hábitos? Presta atenção, hein? Eu sei que você tem, fala a verdade. Mas é melhor repensar essas posturas para sua própria segurança. Salto alto não é recomendado para dirigir, porque não permite uma boa base de apoio para o correto manuseio dos pedais do veículo. Pode enroscar no tapete e causar dificuldade de acionamentos, o que também se aplica a sandálias e chinelos. Use sempre calçados fechados com o solado mais plano e de boa fixação aos pés. Tanto por questões de segurança quanto para evitar ser roubada, deixe sempre a bolsa no assoalho do veículo e na parte traseira. O correto assoalho é o seguinte, embaixo, tá? Assoalho do carro. O correto mesmo é que todas as bagagens fiquem no porta-malas. Se não der, pelo menos a bolsa deve ser colocada de forma que não permita sua movimentação em caso de acidente ou capotamento. O lugar das compras é sempre no porta-malas. Tá certo? Fique ligada. Mas, todas as compras, sacolas, malas de viagem e demais objetos devem ser acomodados no porta-malas. Objetos menores podem ser condicionados em porta-luvas, porta-objetos ou porta-pacotes específicos. Isso se deve ao fato de que, em um acidente, com impacto de veículos, esses objetos podem ser projetados para a dianteira, provocando ferimentos graves nos ocupantes. Só para exemplificar essa situação. A uma velocidade de 60 km por hora, um pacote de compras com 2 kg será projetado para a frente, no caso de um acidente com força de 25 vezes maior em relação ao seu peso. Ou seja, o pacote de 2 kg que vai na cabeça do motorista com a força de equivalente a 50 kg. Imagine. para que se arriscar desse jeito? Não faz sentido. Então coloque os objetos no porta-malas ou em locais seguros. Nunca soltos no carro. A gente agora vai chamar a nossa amiga jornalista que também está em São Paulo, Nilza Weiss. É com você, Nilza. Vai lá. Da Pesada. Olá, amigos da Vida FM 106.1. Estamos dando início ao quadro Da Pesada, apresentado por mim, News à Vaz sobre as novidades do setor de transporte e logística. Isso mesmo, novidades sobre caminhões, ônibus, implementos rodoviários, rastreadores, estradas, legislação, lançamentos, eventos e muito mais sobre este setor que é tão importante para a nossa economia. Tudo isso especialmente preparado para você, amigo ouvinte do programa Rádio Alto da sua vida FM 106.1. Reconhecida pela tradição em fabricar produtos com qualidade e robustez, a guerra, mais do que produzir semi-rebox, preocupa-se com o desenvolvimento constante de tecnologias para soluções no transporte rodoviário de cartas. Na edição da FENATRAN deste ano, a guerra apresentou os diferenciais e lançamentos da linha Garra nos implementos do baú lonado, basculante e no carro-chefe da marca, o granelheiro. A linha é caracterizada pelas bitolas do eixo e chassi extra-largas, pelo sistema elétrico clipado e pela carenagem traseira com design exclusivo da marca no baú lonado e no granelheiro. Outra novidade da marca para esta edição é a basculante que recebeu o novo design e também apresentada no modelo Rodotrem. Com você agora, o gerente de engenharia de produto da Guerra Implementos, João Boareto. Nós estamos com o estande aqui na FENATRAN com a guerra e nós estávamos com a expectativa de que houvessem alguns negócios, mas a gente surpreendeu positivamente. Desde ontem o estande está muito movimentado, a gente tem procura e a procura é por negócio. Então o pessoal que está vindo está vindo para fechar negócio e isso é muito bom. Então para nós está sendo muito interessante, a feira está bem legal, nós trouxemos alguns produtos diferentes, trouxemos produtos como o basculante em aço de alta resistência, o nosso produto padrão que é o granelheiro e um cider. Mas a Guerra trouxe também para os seus clientes que quiserem nos visitar algumas promoções especiais. Há um preço diferenciado para a semana da feira. Então a gente convida todos que quiserem estar aqui na feira para ver as novidades da Guerra e principalmente a nossa lanterna nova. Nós lançamos uma lanterna com uma tecnologia diferenciada, com luz difusa e pisca sequencial. Uma tecnologia até então só vista em automóveis e que hoje faz parte do portfólio dos produtos Guerra. Sim, e qual é o benefício dessa lanterna? Então a segurança, a segurança e a estética. É uma lanterna bonita, mas além da beleza ela traz uma questão de segurança pela visibilidade que ela fornece porque não há mais pontos como o LED fornece, uma sensação de descontinuidade. A luz difusa ela faz todo o contorno da lanterna e dá uma sensação de largura no implemento, o que dá segurança no tráfego. A qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades brasileiras, está melhor, comemora o Ministério do Meio Ambiente. Citando dados da Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis, o Ministério destaca que o consumo do diesel S10, o diesel limpo, já alcançou 30% do mercado nacional. Com teor mais baixo de enxofre, o S10 é considerado menos poluente e mais de 5.500 postos de combustíveis ao longo das principais rodovias brasileiras contam com o novo combustível para o abastecimento da frota de transporte de carga. Números apresentados pela Associação Nacional dos Produtores de Veículos Automotores, a Fávia, afirmam que todos os veículos leves produzidos estão equipados com motores que atendem as exigências da fase L6 do Proconv. Boa notícia, não é mesmo? Melhorando a qualidade do ar nas grandes cidades, o impacto é direto na melhoria da saúde das populações. Ainda com notícias da FENATRAN, num estande de 437 metros quadrados, a Truquevan apresentou na FENATRAN sua variedade de soluções sobre rodas. Uma unidade móvel com simulador virtual de tiros para capacitar profissionais da área de defesa e segurança foi a grande aposta da empresa para impactar o público do evento. Além desta novidade, a Truquevan expôs um semi-reboque furgão carga-segura blindado, com baú-cofre para transporte de produtos de alto valor agregado. As expectativas otimistas da Valecard, terceira maior empresa do setor de gestão de frotas do Brasil, foram confirmadas durante a FENATRAN 2015. Mais de 1.200 visitantes passaram pelo estande da empresa e tiveram oportunidade de trocar ideias, soluções e inovações para a gestão de frotas. A plataforma única de gestão que integra todas as informações de abastecimento, manutenção, telemetria, rastreamento e monitoramento e documentação, motorista e veículo, foi apresentada durante a feira. A expectativa da Valecard, que presta hoje serviços de gestão de frota para mais de 400 mil veículos de frotas de diferentes portos em todo o país, é gerar, a partir de negociações iniciadas no evento, vendas de 5 milhões. O presidente da empresa, José Geraldo Ortigosa, anunciou a previsão de faturamento para 2015 na casa dos 2,2 bilhões e elencou os pontos positivos do evento. A Valecard está trazendo para a FENATRAN esse ano, coincidentemente, fazendo 20 anos, e a FENATRAN também fazendo 20 anos, então nós viemos aqui para realmente mostrar um pouco mais da nossa tecnologia, mostrar a nossa parceria com nossos clientes, trazer para eles redução de custo e mostrar que é possível fazer uma gestão de frota mais eficiente e com resultados financeiros para eles. Então, esse ano, além da gestão de frota na sua forma mais tradicional, a gente está acrescentando muito a parte de sustentabilidade, que é um fator decisivo para muitos clientes, a parte de mobilidade, que vai realmente transformar, trazer um nível de gestão diferenciado para os nossos clientes. A Valecard também está mostrando a parte da telemetria integrada, podendo comprovar a quilometragem do odômetro com a quilometragem virtual, a localização exata, se o veículo está ou não naquele local que ele está precisando fazer algum tipo de abastecimento ou de manutenção e junto com tudo isso vários módulos que nós estamos trazendo de pneus, recolha de notas, com muitos diferenciais aí no mercado. A partir deste mês, a linha de lubrificantes Shell Helix Ultra vai ganhar novos produtos, todos com a exclusiva tecnologia Shell Pure Plus. Formulados com óleos básicos obtidos a partir do gás natural, os lubrificantes da marca são 100% sintéticos, proporcionam elevada capacidade de limpeza e proteção do motor e com isso uma melhor performance do veículo. Prioritariamente, indicado para veículos diesel leve com filtros particulados diesel, o Shell Helix Ultra ECT C2 C3 OW30 apresenta características ideais para aplicações nos motores modernos de baixa emissão que usam este tipo de combustível. Já os novos produtos com viscosidade 5W30 e 5W20 atendem a classificação, complementando a lista dos lubrificantes que também contribuem para a economia de combustível devido a sua característica de baixa fricção, alta capacidade de limpeza e compatibilidade com sistemas de emissão. Ambos são capazes de suprir desde as necessidades dos motores convencionais até aquelas dos motores modernos de alta performance. Pessoal, por hoje é só. Prometo que na semana que vem trarei mais novidades para vocês. Um grande abraço. Um abraço da pesada. Rádio Veículos Viva FM E são exatamente 11 horas e 36 minutos. E a gente agora tem a surpresa para você que é o seguinte, Paulo Brandão direto de São Paulo falando com a gente. Paulo Brandão! Bom dia, Paulo! Bom dia, Pedro! Bom dia! Esse moço aí chamado Alaô, o mais... Rádio Vida FM E bom dia, o Iluminado Cabral. Rádio Vida FM Cabral, nosso amigo, o Iluminado. Ô, rapaz! Tudo bem, Pedro? Como é que está aí o programa? Aqui, acelerando esse programa maravilhoso, o programa que é a voz do seu carro e o pessoal já sabe que todo sábado está aqui com a gente. Hoje você aí de São Paulo e eu sei que por um motivo especial, além de todas essas matérias que a gente já mostrou aqui e que o ouvinte já pôde curtir, você foi para o prêmio Top Car que foi idealizado e está sendo organizado por você e uma equipe. E a gente quer saber exatamente isso, como é que foi a criação desse prêmio, como é que ele surgiu, como é que ele vai acontecer agora e o que é que você pensa no futuro. Então é falar um pouco sobre o prêmio que eu sei também que surgiu como Top Car, hoje já é também Top Tracker e Top Moto. Fala um pouco com a gente sobre isso. Tá legal, Pedro. É o seguinte, esse ano nós estamos fazendo 14 anos do prêmio, tá? Ou seja, há 14 anos atrás eu tive a ideia que era fazer um prêmio voltado para o pessoal que tivesse programas de televisão ou que tivesse programas de televisão. Inicialmente era isso. Aí eu chamei Fernando Campos e Eduardo Ribeiro dos Santos para serem meus sócios. Eles só param, depois Fernando saiu por motivos pessoais mesmo e eu fiquei com o Eduardo tocando isso. durante os seis primeiros anos Eduardo e sua empresa Matel deram uma força monumental. E Eduardo continua comigo, entendeu? É uma pessoa maravilhosa, é um bom conselheiro quando a gente tem dúvidas das coisas, porque na verdade é o seguinte, é muito difícil você fazer um prêmio para julgar os veículos que estão sendo fabricados ou que estão à venda no mercado brasileiro e aí inclui os importados, né? Então a coisa começou assim, uma coisa começou pequenininha, era Top Car, era, primeiro, primeiro era prêmio Top Car TV, porque a empresa chama-se Top Car TV. Então o nome do prêmio todo é Top Car TV e aí tem, hoje tem Top Car TV prêmio que está fazendo o décimo quarto ano. No ano passado nós fizemos pela primeira vez o Top Car TV trazendo o pessoal de caminhão. Maravilha. Este ano vai ser o segundo ano do Top Car TV e esse ano estamos trazendo pela primeira vez o Top Moto TV com isso nós estamos abrangendo toda a indústria automotiva brasileira. É uma coisa difícil, nós começamos com o júri com com 14 pessoas, hoje nós somos 34 jornalistas, porque há cinco anos atrás nós tivemos a ideia de trazer o pessoal de internet que tivesse conteúdo de vídeo em seus sites, entendeu? então na verdade é aquela velha história, né? Eu sempre brinco com isso porque as pessoas que não são convocadas por nós acabam ficando bravas, mas a gente não pode botar todo mundo no prêmio. Só para você ter ideia, hoje no Brasil tem 40 programas só de televisão. É muita coisa, Quer dizer, você não pode colocar todo mundo, então a ideia inicial foi fazer o seguinte, trazer o pessoal pelo menos um cara de cada estado, nós temos hoje o pessoal do Piauí, Rio Grande do Norte, desculpe, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, que pega Paraíba e Pernambuco, Alagoas, Bahia, Brasília, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e interior de São Paulo. Aí você me pergunta, ah, e por que não Rio Grande do Sul, que também tem indústria automotiva? A ideia, na verdade, o pessoal do Rio Grande do Sul já esteve no prêmio, alguns preferiram não fazer mais parte, mas tudo bem, a gente continua, mas um dia, se Deus quiser, eles estarão voltando para a gente e estarão fazendo parte desse grande grupo. O pessoal de caminhão, as pessoas me perguntam assim, assim, mas como é que é essa votação do prêmio Top Car, do prêmio Top Car TV? Bom, hoje nós somos 26, entendeu? São 14 de TV, jornalistas de TV, e o restante de sites. Esse aí, essa base, a gente, esse número, é o maior número que nós já tivemos dentro do Top Car. O Top Car, que é o prêmio de caminhão, ele é feito por pessoas, as pessoas me perguntam, não, mas você não vota? Não, não. Eu ocupo o setor, mas eu não sou especialista no setor. E, em cada prêmio, só quem vota são as pessoas que são especialistas no setor. da área. Então, digamos, no Top Car, nós temos a nossa Nilva, vai. Opa, nossa amiga, nossa amiga aqui da bancada. É, é, Nilva. Amiga e jornalista, competente. Competente, e é uma, é uma mulher que vota muito sério, meu amigo. Depende do produto. Então, isso é muito legal. A mesma coisa que fizemos agora com o pessoal de motos. Nós estamos com os melhores jornalistas do Brasil de motos. Entendeu? A gente tem Josinha Silveira, tem Aldo Tirene, tem Fausto Macieira, que é da, 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 Esportivê, TV, tem o Dino, tem o Zat, da, da, da Record. Então, a gente tem gente boa demais, tem o Fraga, e, vou falar aí, Fraga, esse cara é o cara que, digamos assim, está do meu lado o tempo todo, é sócio hoje, eles, Chico Leves, fazem parte hoje, a sociedade é composta por Dias Eduardo, Chico Leves, Antônio Fraga, e eu. Paulo. E eu venho presidindo isso a ser todo, Que maravilha. Fale mais. Que maravilha. Então, eu acabei de receber aqui, um WhatsApp do Luiz Macedo, que a pergunta dele é interessante, é o seguinte, nesse momento, né, de crise que a gente está vivendo, hoje mesmo eu li a notícia sobre a Ford, que está fechando o terceiro turno, a notícia que a gente fica triste, né, mas ele fala o seguinte, neste momento de crise, o prêmio amplia, né, o número de opções, ou seja, agora é carro, caminhão, que já existia, e moto, de certa forma é positivo isso, porque é visionário, como é que você, como é que você, aí em São Paulo, já nesse fechamento de ano, conversando com os executivos, e já falando muito sobre o prêmio, como é que vocês estão vendo essa questão, essa pergunta aí do Luiz Macedo é bem interessante. Ó, na verdade é o seguinte, Luiz, obrigado pela pergunta, tá, excelente, na verdade, Luiz, o que acontece é o seguinte, o prêmio, serve, para que, os executivos, as empresas, coloquem, mostrem, e divulguem, seus produtos, o mercado, tá difícil, tá, o ano que vem, vai ser difícil, vai, vai ser muito difícil, sabe, e como, me disse, Sérgio Habib, que é o presidente da Jack Motors, ele diz o seguinte, ele acha, que o mercado, começa, arriscar, na metade, de 2017, quando, se Deus quiser, nós voltaremos, a fazer, 3 milhões, de veículos, de novo, só para você ter ideia, vamos passar, nós estávamos esperando, para esse ano, a indústria esperava, para esse ano, no início do ano, antes de começar, essa crise toda, que nós possamos produzir, esse ano, 4 milhões, de veículos, a gente deve chegar, esse ano, uma produção, de 2 milhões, e 600, se chegar a esse ano, vai ter até festa, porque, é um negócio, isso mexe muito, com o mercado, vai deixar, ou seja, uma rede, de 8 mil, concessionários, uma rede, de 8 mil, concessionários, estava esperando, vender, 4 milhões, de veículos, e vai vender, se Deus quiser, 2 milhões, e 6.600, vai sim, imagina que isso, que paque, que não vai ser, ou seja, vão fechar, várias empresas, fala assim, de mais ou menos, mil empresas, vão fechar, é uma coisa, muito triste, mas é o próprio negócio, nesse momento, a gente tem que, levantar a cabeça, isso, fazer ações, como essa do prêmio, isso, do Top Car, que é para ir para cima, para que, porque dessa forma, a gente, nós, jornalistas do setor, você vê aí, a Rádio Vida, está abrindo, um espaço, para que eu fale, sobre, o prêmio, porque, isso incentiva, a indústria automobilista, eles estão concorrendo, com produtos, e a disputa, está uma parada, indigesta, meu amigo, eu não sei, quem vai ganhar, em nenhuma categoria, porque muitas vezes, você diz assim, ah, fulano vai ganhar, não, não tem, não tem, quem disser isso, está pedindo. eu ia, eu ia justamente te apertar, fazer essa pergunta, te colocar na sinuca de bico, mas, não dá até pelo tempo, que a gente já está correndo aqui, para, para finalizar o programa, ainda tem bastante coisa interessante, mas, de qualquer maneira, Paulo, é sempre bom, né, saber de um, de um cenário promissor, para a economia, para o setor automotivo, e, daqui a gente deseja, eu tenho uma coisa, Oi? para eu me despedir de vocês, deixa eu só dizer o seguinte, para todo mundo, veja, a crise, existe, nunca deixou de existir, ou seja, já tivemos isso no passado, não tão grave, quanto agora, entendeu? E a gente não pode, esmorecer de maneira nenhuma, nem nós jornalistas, nós não podemos ser pessimistas, nós temos que ser otimistas, ok? Verdade. Dentro da realidade, tá ok? Ok. um beijo a todos, um beijo no coração de todo mundo, obrigado a vocês, para que esse programa aí, que eu, sabe que é uma coisa muito, ô Daniel, você está ouvindo o programa, não é Daniel? Você está ligado, né? Está ok? Valeu, Paulo. Um beijo grande para todo mundo. Obrigado a gente, nada, que é isso, a gente que agradece, e deseja o melhor, para você, bom trabalho para você, para a sua equipe, na realização do, não só, ainda nas reuniões, nos contatos com as montadoras, mas também, principalmente, na realização aí do prêmio, que tudo dê certo, eu tenho certeza que vai dar, porque já é um sucesso, e vou... Eu só esqueci uma coisa, Pedro. Não, não esqueça, diga. Diga que é o seguinte, é dia 2 de dezembro, opa, no restaurante Bar Calabar, que é do meu amigo Sérgio Lovão, e do Galvão Moeno. Beleza. Para a gente fazer essa festa maravilhosa. Alô, você. Está ok? Começa às 17 horas, com o fórum Top Car TV, e depois, às 20 horas, começa a premiação, e aí o couro conta. Que maravilha. Um abraço para todo mundo. Valeu. Valeu. Um abraço. Paulo Brantão. Tchau, tchau. Bom, a gente agora, vai seguir aqui, do break comercial, e aí é com o amigo, Alô, Liberta! Rádio Alto. Olá, ouvinte. Eu sou Neyla Barbosa, e quero convidar você, para tomar um café com Sofia. Todos os sábados, às 3 da tarde, aqui, na 106,1. Salvador Serve. Aqui você encontra, a melhor localização, estrutura e conforto, com os melhores profissionais do mercado. Escritório pronto, mobiliado, com todo o luxo, requinte e praticidade, que sua empresa merece. toda a estrutura que você precisa, para que possa focar em seus serviços, sem se preocupar com a administração, e custos de um escritório convencional. trinta, trinta e oito, oito, três, oito, oito, ou acesse, www.salvadorserve.com.br. Aos domingos, na Vida FM, o melhor da música clássica, seis e cinco da manhã, vozes. Às sete, encontro com o maestro, da Rádio Cultura FM, de São Paulo. E às oito da manhã, tem encontros musicais, com Paulo Costa Lima. Prazeres Pizza Bar, a melhor pizza de Salvador. Aniversariante do dia, levando a partir de seis pessoas, o seu rodízio de pizza é grátis. Almoço, saladas, pratos quentes, grelhados, massas, pitas e muito mais. Seja esperto, e venha fazer uma boquinha com a gente. Aberto das onze e meia da manhã, à meia-noite. Suas noites de domingo, tem música de qualidade, aqui na Vida FM. Às sete da noite, Jazz Livre. Às nove da noite, Super Oito. Música de cinema. E às dez da noite, é hora de conferir o arquivo musical 106. Vida FM. Vida FM. Rádio Alto. Aqui no Rádio Alto, são onze horas e cinquenta e quatro minutos. Eu acho que aí também, se o relógio estiver certo. Agora, a gente vem com... Trânsito. Trânsito. E em trânsito, você vai ouvir um boletim preparado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária sobre principais colisões e como evitá-las. ter confiança enquanto dirige é bom. Confiar excessivamente é um perigo. Uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária diz que deixamos de prestar atenção nas vias e em tudo o que acontece ao redor quando estamos muito confiantes. Estudos mundiais mostram que mais de 80% dos acidentes acontecem em estradas com boas condições. Quase 70% dos registros se referem a acidentes em pistas secas. Cerca de 60% acontecem durante o dia. E mais de 65% dos acidentes na chuva ocorrem em retas. Isso reflete o excesso de confiança do motorista ao dirigir. A falta de atenção pode causar diversos tipos de acidentes. Os mais frequentes são as colisões. Vamos conhecer hoje um pouco sobre cada colisão e quais os cuidados para evitá-las. Colisão traseira Este é o tipo mais comum de colisão. Um em cada quatro acidentes de trânsito registrados são colisões traseiras. A colisão traseira pode ser evitada seguindo as dicas. Dirigir com cautela e atenção. Manter a distância segura a ponto de conseguir frear antes de um fato inesperado. Não comer, se maquiar, usar o celular ou fumar enquanto conduz o veículo. Concentrar-se na ação de dirigir. A atenção é fundamental para quem está ao volante. Colisão frontal ou transversal Essa colisão produz o maior número de fatalidades, uma vez que são dois veículos batendo de frente, pois no momento do impacto somam-se as velocidades. Muito comum em estradas de pista única. Para evitar esse tipo de colisão, é preciso ter responsabilidade ao volante e jamais realizar uma ultrapassagem sem certificar-se se outro veículo iniciou a mesma manobra. É fundamental utilizar a seta ou jamais desrespeitar as faixas contínuas. Colisão com objetos fixos Esse tipo de colisão acontece quando o veículo atinge outro objeto que não está em movimento, que podem ser postes, caçambas, carros estacionados, placas de sinalização e árvores. Esse tipo de colisão representa aproximadamente 10% do total de acidentes registrados, ocorrendo em sua maioria por sonolência, embriaguez, uso do celular, entre outros. Para evitar esse tipo de colisão, devemos tomar algumas precauções, como não dirigir cansado, não falar ao celular ao dirigir, não ingerir bebida alcoólica, respeitar a sinalização de trânsito e estar atento à ação de quem compartilha a via com você. Colisão em cruzamentos A colisão em cruzamentos acontece quando alguém infringe as leis de trânsito, deixando de respeitar a sinalização. A colisão ocorre quando ambos avançam e colidem, podendo atingir a lateral ou até mesmo a frente do veículo. Para evitar esse acidente, é necessário conhecer e respeitar a sinalização de trânsito. Nunca ultrapassar o sinal vermelho, respeitar a placa pare. Ao se aproximar de um cruzamento, sempre reduza a velocidade. Se tiver dúvidas sobre de quem é a preferência, pare. Saída de pista Esse tipo de acidente ocorre em 18% dos registros de trânsito e tem uma relação direta com a distração ou sonolência ao volante. São situações em que o condutor sai da faixa de rolamento, invade o acostamento sem ser essa a intenção. O uso do celular é um dos grandes vilões para a distração ao volante. Para evitar esse tipo de situação indesejada, o motorista deve sempre se atentar para as faixas laterais e nunca se distrair ao volante. Estudos sobre a atenção demonstram que só focamos a atenção em uma ação por vez. Portanto, se você estiver conduzindo um veículo, sua atenção deve ser exclusivamente para essa atividade. Colisão lateral no mesmo sentido. Esta colisão é quando o motorista avança sobre a outra pista. 12% dos acidentes registrados ocorrem dessa forma. Para evitar esse tipo de colisão, antes de efetuar a manobra da mudança de faixa, o motorista deve utilizar-se dos retrovisores para certificar-se que sua ação poderá ser realizada com segurança. Sempre que for efetuar uma mudança de faixa ou de direção, utilize a seta, pois ela é a sua comunicação com todos no trânsito, pedestres, motociclistas e ciclistas. Os cinco principais tipos de colisão representam mais de 70% dos acidentes registrados. Estes foram apenas alguns alertas para que você reduza os riscos de acidentes. Esteja sempre atento e conheça bem a legislação, pois só assim você estará contribuindo para um trânsito mais seguro todos os dias. E lembre-se, eu posso e vou fazer mais por um trânsito seguro. Rapidinho a gente vai chamar a nossa amiga Nilza Vaz, jornalista com mobilidade urbana. É com você, Nilza. O prefeito Assemi Neto apresentou um balanço dos investimentos da Prefeitura em mobilidade urbana e aproveitou para fazer novos anúncios. Foi assinada a ordem de serviço para a requalificação da Avenida Frânio Peixoto, a suburbana, no investimento de aproximadamente 30 milhões. Além disso, no início do próximo ano, a Prefeitura vai inaugurar a nova ligação viária entre Cajazeiras 10 e a BR-324 e a duplicação da baixa do fiscal. Isso sem falar na nova estação da Lapa, a ser inaugurada no começo do ano que vem e das intervenções viárias na região da Feira de São Joaquim, além da recuperação do asfalto de Salvador. Mais uma máquina de auto-antendimento do Salvador Cardos foi instalada para facilitar a recarga dos cartões que dão acesso ao transporte público municipal. Os estudantes da Faculdade Área 1, Campos Paralela foram beneficiados com equipamento proporcionado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Mobilidade e do Sindicato das Empresas de Transportes. Fábio Mota, Secretário da Mobilidade, informa que esta é a 32ª máquina instalada na cidade. Quanto maior for a facilidade do usuário para ter acesso ao transporte público, mais qualidade de vida ele terá. Com esta novidade, o objetivo estimular o uso da meia-passagem e agilizar o dia-a-dia da população. Os equipamentos permitem a recarga dos cartões de estudantes, assim como do bilhete avulso e aceitam notas de R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 ou R$ 50,00. E ainda falando sobre transporte coletivo, o custo com o transporte coletivo atualmente no Brasil recai quase que integralmente nos ombros da população mais pobre das cidades. Esta é uma afirmação do pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, Carlos Henrique Carvalho. Para ele, esta realidade precisa ser modificada e diversas outras categorias da sociedade beneficiadas com transporte público devem contribuir de forma direta com o financiamento das operações. Rádio Álcool Gente, a gente está já aqui no final do programa e você que está ligado todo sábado deve estar sentindo falta do seguinte, importados que seria agora. Só que, hoje teve a participação de Paulo, participação especial e por isso a gente vai deixar importados para a semana que vem. Mas aí vem o importados super especial. você pode esperar. E a gente está chegando já no final do programa aqui do Rádio Alto que é o programa que avança o seu carro. A gente quer agradecer aos amigos Cabral, o Iluminado, a Laô, o Mago dos Botões. Que beleza! A Paulo, lá de São Paulo, a Nilza também que participou aqui com a gente. Principalmente a você que ouve o programa todo sábado ou ouviu hoje pela primeira vez. E aí, é o seguinte, fique ligado porque a gente volta no próximo sábado às 11 da manhã. Então, um abraço para todos e um excelente final de semana. Você acompanhou aqui na 106,1 Rádio Alto Tudo sobre o mundo do automobilismo com Paulo Brandão E aí, o E aí, o E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri